Fala galera, beleza? Estádio Esquadrão na área, trazendo notícias do Esquadrão de Aço pra você. Notícias de torcedor para torcedor, valeu? Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e já ative o sininho das notificações. Se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative logo o sininho pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos, valeu? Bora pra notícia, bora Bahia! O Bahia já está de volta a Salvador após empatar por um a um com o Novo Horizontino na noite desta terça-feira pela Série B. Essa não foi a estreia que o técnico Eduardo Barroca esperava. Mais uma vez o Esquadrão volta pra casa sem os três pontos. O empate com o Novo Horizontino é o oitavo tropeço consecutivo fora de casa. E agora a folga do Tricolor no G4 caiu para apenas três pontos. Algo que não acontecia desde a nona rodada. A partida também marcou a estreia do técnico Eduardo Barroca, que elogiou a postura da equipe apesar do empate. Preciso exaltar a dedicação dos jogadores. É evidente que a qualidade de jogo que a gente entendia ser o adequado aqui não foi o tempo todo. Então esse jogo vai servir de aprendizado pra que a gente estude e tome as nossas decisões pro próximo jogo. O treinador também chamou a responsabilidade para si e preferiu não individualizar as críticas do jogo. Agora o foco é na partida deste sábado contra o Brusque na Arena Fontenova, em busca do fim do jejum de cinco jogos sem vencer. Os jogadores precisam de confiança e eu tô aqui pra dar confiança a eles. É uma responsabilidade minha. Tenho bastante confiança, reconheço muito valor nesse grupo e reconheço muito valor nos jogadores. A gente vai trabalhar, ajustar o que não andou bem nesse jogo pra tentar no próximo jogo em casa, diante do nosso torcedor. Eu sei muito bem o que é o Bahia jogando dentro da Fontenova com o apoio do nosso torcedor. A gente precisa fazer um grande jogo contra o Brusque e sair com a vitória, que é o que nos interessa. E a delegação do Bahia foi recebida sob protestos da torcida no aeroporto de Salvador após o empate com o Novo Horizontino. Os torcedores presentes cobraram satisfação dos atletas pelo mau momento do clube, que não vence há cinco jogos. Estadio Esquadrão, o seu canal do Youtube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.